Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, é com muita alegria, esperança e muita fé que começamos mais um Meditação, que é mais que um programa, é uma experiência de fé. No nosso último encontro, nós falamos a respeito da morte, claro, sempre a partir dos escritos de Santo Afonso Maria de Ligório. E o tema é muito importante, porque ele tem a ver com a nossa conversão, com a realidade e a maneira como a vivemos, e também com a nossa conversão. Ele continua nos seus escritos, aprofundando esta temática. Ter sempre à nossa frente o nosso fim. Então hoje, nós continuamos falando a respeito de como o cristão vive a sua morte, a começar da maneira como ele passa pela sua vida, como ele vive. A nossa morte não é apenas o fim, mas é a conclusão de toda uma vida. E neste momento, nós teremos a eternidade feliz ou a condenação eterna. Prepare o seu caderninho, meditação. Certamente, você terá muitas coisas para anotar. Que Deus nos abençoe e nos conceda um excelente encontro. Nossa Senhora, Mãe da Sabedoria, rogai por nós. Mais uma vez, manifesto a Deus a alegria e a graça que é poder partilhar com você meditações, dicas, testemunhos de como o cristão que deseja a eternidade passa por este mundo. E quando eu falo passar por este mundo, é que nós não estamos aqui como turistas. Nós estamos aqui como peregrinos. Você sabe a diferença de um turista e de um peregrino? Vou te contar. O turista, ele não tem ligação nenhuma com o lugar onde ele está. E o intuito do turista é ir aonde ele quer, ver o que ele quer e volta. Turista, não se preocupa com a viagem. Ele preocupa com o destino. O peregrino, pelo contrário. Quando se fala peregrinar, é um caminho a percorrer. O peregrino, ele não está de olho apenas aonde ele quer chegar, mas na maneira como ele caminha. O caminho também faz parte da própria vida. O peregrino, ele se interage daquele lugar. Ele deixa um pouco de si no lugar e ele leva aquele lugar dentro de si mesmo. Então, nós não estamos aqui na Terra como turista. O turista é festa, é comida, bebida, descanso. Eu vi uma foto, sabe? A maioria ali eram turistas. Na praia do Rio de Janeiro, no Réveillon. Todo ano sai fotos assim. Mas esse ano eu fiquei impressionado como que aquele povo deixou a areia e o mar. Foram toneladas de lixo. Esse pessoal é peregrino na praia? Lógico que não. São turistas. Chega, joga a garrafa, vomita na praia, confusão danada. Ele não tem nada a ver com aquilo ali. O peregrino, ele olha para aquele lugar e diz É lugar que fala de Deus. Eu estou aqui para interagir com este lugar. Nós não somos turistas. Nós somos peregrinos. Veja como passa pela vida os turistas. Não se lembram de Deus? Não colocam um pé numa igreja? O negócio é balada. O negócio é curtição. Eu quero curtir. É? Passa pela vida para curtir. Aí preocupa com o corpo, o relógio mais caro, o sapato mais caro, o tênis mais caro, o carro mais caro, o celular mais caro, a casa maior, o salário melhor. Que ilusão, hein, meu povo? Que ilusão, hein? Tem gente que vive o ano todo como se fosse um carnaval. Não estou criticando, não, mas estou dando um cutucão. Eu vi uma pessoa dando entrevista. Que vazio, hein, que vazio. A pessoa disse assim, a minha vida é carnaval. Os dias melhores do ano para mim é carnaval. Antes dele, eu vivo preparando. Depois dele, eu vivo com saudade. Eu falei, misericórdia. A pessoa nasceu para pular carnaval. A vida dela é um desfile. Nós não somos turistas. Nós somos peregrinos. E é sobre isso que Santo Afonso escreve. E é sobre isso que nós vamos aprofundar. Todos aqueles que querem o céu Hão de dizer sempre Ei de morrer um dia. Todos aqueles que querem o céu Hão de dizer um dia Ei de morrer. Lembra-te, ó homem Que és pó E ao pó Haverás de voltar Que verdade, meus irmãos. Que verdade. Os objetos Os objetos Mais preciosos Que os anacoretas Guardavam nas suas grutas Eram a cruz E uma caveira. O que é um anacoreta? É aquele que vivia longe da cidade Ia para um lugar distante Geralmente num deserto E se dedicava a oração E a meditação Através da palavra Então aqueles homens Que chamavam homens do deserto Os anacoretas Eles estavam em profunda oração E para eles Haviam dois instrumentos preciosos Preciosos Era a cruz E a caveira Onde você chegasse Que tinha uma anacoreta Você via que perto dele Tinha uma cruz E tinha Uma Caveira As pessoas perguntavam Por que da cruz? Por que da caveira? Santo Afonso vai dizer A cruz Nos lembra do amor Que nos teve Jesus Cristo E a caveira Para que não nos esqueçamos Que vamos morrer Então duas coisas A gente não pode esquecer Anote aí Anote no caderninho Duas coisas A gente não pode esquecer Quais são as duas coisas? O amor que Jesus teve por nós A cruz E que um dia vamos morrer A caveira Gente, imagine Se a gente pensasse nisso todo dia Como que a nossa vida era melhor, hein? Eu vou agora Usar um Baseado Eu vou agora Me embebedar Eu vou agora Ter uma relação sexual Só para Me relaxar Peraí Deixa eu pensar em duas coisas Primeiro Deixa eu olhar para a cruz O amor que Jesus Teve por mim Deixa eu olhar Para a caveira Eu vou morrer um dia Não vai ter nada disso Acabou a graça, né meu filho? Acabou a graça Acabou a graça Acabou a graça Acabou a graça Porque você caiu na real, né? Você viu que Jesus morreu na cruz por você E você está vivendo como se aquilo ali não fosse nada Olhando para a cruz Eu sou chamado a olhar Para aquilo que a minha vida fez com o homem da cruz E olhar para a caveira Nos diz assim Você não é quem você acha Você não é eterno Você não é bam, bam, bam Você não é o último pacote O último biscoito do pacote Não é? Hoje é uma bolacha Não é? Então a gente começa a cair na real Nós, Jesus, sofreu tudo aquilo por mim Que sofrimento Que amor Que amor Eu vou morrer Vou virar uma Caveira dessa aí Então deixa eu cuidar da minha alma Deixa eu cuidar de amar a Deus Deixa eu cuidar do essencial É por isso Que os anacoretas Eles têm a cruz E A caveira Você já viu a imagem de São Geraldo? Exatamente A cruz E no pé A caveira Tem outros santos também, né? Lembrando Da finitude Um dia a dia minha mãe me falou Ô Cristo, eu estava vendo você falar Sobre a santidade de vida A cruz e a espada Ó, a cruz e a Caveira A cruz eu tenho aqui em casa Tá ali Até a espada Eu também tenho Porque eu ganhei uma espada ninja, sabe? Fui fazer uma palestra Eles não sabiam o que me davam Me deram a katana Agora eu te pergunto Onde que um padre vai usar uma katana? Essa é a pergunta que eu faço Mas me deram mesmo Tá lá em casa enfeitando Mas Minha mãe falava A cruz eu tenho Me dá uma caveira Falei, mãe, pelo amor de Deus Será que é uma caveira pra quê? Pra eu olhar pra caveira e pensar assim Eu vou morrer um dia Falei, não, não precisa caveira não A senhora já tá pensando Vai rezando Vai se consagrando a Deus Vai vivendo a vida Minha mãe reza bastante, né? Mas são esses dois símbolos Que nos falam Do amor E do fim O amor E o fim Quando eu estive No Museu do Vaticano Me chamou a atenção Não sei se é por isso não Mas eu acho que é por isso mesmo Lendo Santo Afonso Tem um quadro bonito lá no corredor Numa galeria Que é o Calvário vazio Tem uma cruz Grande E no pé da cruz Tem um crânio Agora eu estou vendo O pessoal também me ajuda, né? Aquele é o crânio de Jesus Pelo amor de Deus, né gente? Se ele ressuscitou Como aquele crânio é dele? Mas ali eu vi Um símbolo dos anacoretas Olha pra cruz E lembra do amor Olha pra caveira E lembra do teu fim Esse quadro está lá E nós precisamos Lembrar dessas duas realidades Nós vamos para Um pequenino intervalo E nós voltamos Através de Santo Afonso Aprofundando este tema Lembrar do meu fim Lembrar que eu sou finito Para que eu possa Gastar tempo Investindo Na minha salvação Fica comigo Eu volto Já já A TV Evangelizar Também está no Instagram Segue a gente por lá Muito bem Estamos de volta Gente, lendo Santo Afonso Esse aqui é um dos seus escritos Tem muita coisa Lá em casa eu tenho Graças a Deus Muita coisa De Santo Afonso E eu noto Que ele vai escrevendo Ele vai pregando Ele vai celebrando Mas de vez em quando Ele volta Em alguns temas Quais são os temas Que Santo Afonso Sempre retorna Aqueles que tem a ver Com a nossa salvação Se não fosse importante Falar que o ser humano É finito E que nós vamos morrer Sim Santo Afonso Não insistiria Nesses temas Ainda mais nos dias De hoje Que nós vivemos Que todo mundo acha Que vai ficar Centenas e centenas De anos Aqui embaixo Por isso que o ser humano Se assusta tanto Com a morte Nossa Fulano morreu Tal artista morreu Nossa Fulano morreu Gente Morre O que ele vai fazer Morre Né Mas o importante Não é saber Se Se morre Porque morre O importante É como Se morre Como que o nosso coração Estará nesse dia Como que nós Nos preparamos Para este momento De encontro Com o Senhor Veja só Finis Veniti Veniti Finis Latim O fim Vem Vem o fim O fim Vem Vem o fim Nesta terra Uns vivem Mais tempo Outros Menos Porém Mais cedo Ou mais tarde Para cada um Chegará O fim Da vida E neste fim Que será A hora Da nossa morte Nada Nos dará Consolo Senão O termos Amado Jesus Cristo E o termos Padecido Com paciência Por amor Dele As penalidades Da vida Tem muitas pessoas Que falam Ai meu Deus Eu fico angustiado Só de pensar Que eu vou morrer Misericórdia Naquele momento Da morte Qual que será O meu consolo Em Santo Afonso Está falando Não há consolo Maior Do que você Ter Amado Jesus Cristo Naquele momento Da sua entrega Da sua morte Se você amou Jesus Você terá As consolações Do céu Todas as Grandeças Terrestres Não somente Não Consolarão Os moribundos Antes Lhe causarão Aflições Quanto mais As tiverem Procurado Tanto mais Lhe aumentará As aflições Você quer ter Uma morte Aflita? Viva agarrado Com as coisas Deste mundo Você quer ter Uma morte De consolação? Ame a Jesus Procure depois Na internet Lá no papai Google Mais ou menos Assim A morte Do justo E a morte Do ímpio É um quadro É um quadro Procure aí Como que este quadro Tem um cara na cama O quadro tem duas partes Tem um cara na cama morrendo Este foi o ímpio Ele só se preocupou Com as coisas da terra A pintura O cara está assim A consolação dele Sofrendo Do lado Do lado tem um anjo Da guarda Com a vela na mão Chorando Lá em cima do quarto Lá do alto Tem Deus Assim A trindade O céu E perto da cama dele Cheio de demônios Vem buscar aquela alma Mas a pessoa Que procurou Em viver as virtudes E a palavra É um outro quadro É a morte Do justo Esse primeiro aí Foi a morte do ímpio Como que é a morte Do justo Ele naquela aflição Para morrer Mas segurando uma cruz Do lado dele O anjinho da guarda Vela Em cima da cama Nossa senhora Jesus O céu se aberto E longe dele Os diabos Assim Perderam aquela alma Quem ganhou Foi Deus Claro É uma pintura É um ensinamento Mas Que não deixa De ser verdade Morrer Meus irmãos Todos nós vamos Mas O que tem que estar No nosso coração Eu vou morrer Como um ímpio Ou eu vou morrer Como alguém Que buscou Uma vida santa Alguém que Buscou uma vida De amizade Com Jesus Cristo Isso muda tudo Viu Isso muda tudo Aqui Ele eleva a Deus Uma prece Olha que bonito Ah meu Deus Dai-me luz E dai-me força Para empregar O tempo de vida Que me resta Em vos servir E amar Se tivesse De morrer Agora Não morreria Contente Morreria Com grande Aflição Pra que Depois Esperar Esperarei Porventura Até que A morte Me surpreenda Com grande Perigo Para minha Eterna Salvação Se nos Tempos Passados Tenho sido Tão insensato Não quero Ser mais Não quero Ser mais Dou-me Inteiramente A voz Aceitai-me E socorrei-me Com A vossa Graça Bonito Uma oração De mudança Pode até escrever No seu Caderninho Não quero Viver mais Assim É hora de mudar Gente Vocês já leram Já ouviram Muito pregações Daquele filho Pródigo Não já? Coitado do cara Coitado não Porque plantou E colheu Mas coitado Porque onde ele foi parar O cara está lá no meio dos porcos Fedendo a lavagem Os porcos Comendo as bolotas Ele olha Eu me dou uma bolota Dessa aí O cara não Se o porco não quiser Você come Porco primeiro E você depois Ele cheirou Nossa eu era perfumado Cheiro de Cocô de porco Ele sentia um beijinho Assim Falando Alguém está me beijando Olha o leitão Ele falou assim Isso aqui não é vida Para mim não A leitura diz Que um dia Ele caiu em si E ele disse Vou voltar Para a casa do meu pai Não nasci Para isso aqui não Gente Quando é Que a gente vai cair Em si E vai dizer Eu não nasci Para a lavagem do mundo Eu não nasci Para esse chiqueiro Que o mundo está Eu quero largar tudo isso Eu quero voltar Para a casa Do meu pai Oh glória O céu A casa do meu pai Oh meu pai Mas como é Que a gente tem que fazer Procurar uma vida De conversão Procurar uma vida De santidade Saber que vai morrer Um dia E passar A servir a Deus A amar a Deus A preparar A alma Para cada um Chegará o fim Da vida E este fim O momento Em que se decidirá A nossa eternidade Feliz e infeliz Ou seja Quando você morrer Virá a eternidade feliz O reino dos céus Ou a infeliz O inferno Jesus falou muito disso Poucos Os que encontram A porta apertada O caminho Estreito Muitos se perdem Quem me dera Que todos Pensassem Neste Grande Momento E nas Contas Que deverão dar No juízo Final De certo Não se Preocupariam Tanto Em acumular Dinheiro Nem se afadigariam Para serem Grandes Neste mundo Que devem Chegar ao fim Sempre Pensariam Em tornar-se Santo E em ser Grandes Na vida Que nunca Terá fim Qual que é a nossa Preocupação Principal Ser santo Eu quero ser santo Eu quero ser amigo De Deus Eu quero estar com Deus Então prepara A tua morte Meu filho Não queira ser Grande Nesta vida Que quando Essa vida Acaba Você volta A ser pó Queira ser Grande Para Deus Queira ser Grande Para Deus Aquilo que Jesus Diz O que adianta A pessoa Ganhar o mundo Inteiro Se ela perde A sua alma Nada Nada Adiantou Nada Adiantou Nada Ajuntai Para vós Tesouros No céu Onde Não os Consomem A ferrugem E a traça Você tem Construído Este tesouro No céu Tem uma História Da catequese Com certeza Você já ouviu Uma pessoa Morreu No acidente De carro Estava Sua empregada O cara Era bem rico Empregada Coitadinho Bem pobre Chegaram os dois No céu Aí Eles falaram São Pedro Falou com ela Vem cá Para você ver Sua casa Essa aqui Uma casa enorme Linda Com jardim Na porta Ela olhou São Pedro Muito obrigada E ela entrou Aí o cara Falou assim Se ela Que é uma Empregadinha Está morando Em uma casa Dessa Imagina A minha São Pedro Passou com ele Pelo centro Saiu do centro Passou por um Bairro nobre Saiu do bairro Foi para a classe média Saiu Chegou na periferia Tinha um barraco Lá com duas tábuas E um travesseiro Bem chefren Lá Ele falou assim Meu Deus Que lugar pobre Que favela Que é essa São Pedro Bem vindo a sua casa Falou Tem algum erro Falou Não, não, não Aqui em São Meu cara Nós só construímos a casa Quem manda o material Lá de baixo São vocês Ou seja Ele se tinha Ele preocupou a vida toda Com a casa da terra E não preocupou com o céu A senhorinha Pelo contrário Viveu aqui Uma vida bem modesta Mas era alguém Que mandou Muita coisa Para o céu Claro que é uma história Mas vale a lição Se a história fosse real E fosse assim Que funcionava Como que seria A sua casa no céu Pensa No teu fim E muda Porque ainda Tem tempo Que os escritos De Santa Fosso Continuam Inspirando a nossa vida Para que sejamos Cristãos de verdade Católicos Na Profundidade E que Deus Nos conceda Sua benção Ele que é Pai E Filho E Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Deus abençoe Até o nosso próximo encontro Salam Amém 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 Ben